Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer oficial na área, trazendo aqui pra vocês pessoal mais um vídeo e mais um modzão sensacional. Desta vez estamos trazendo para o Euro Truck, né, a gente trouxe para o American Truck aquela cegonheira no Kenwood top de linha com os caminhões em cima ali da cabine do caminhão. Estamos trazendo agora uma versão aqui para o Euro Truck, estamos com o DAF, é um DAF, né, XD, então quer aprender a usar, eu vou mostrar a configuração pra vocês, vou mostrar tudo direitinho, olha o reboquezão chique do bacana, eles vão pegar uma carga aqui, tá, e já vou falar onde que eu testei e pra mim funcionou de boa. Bom, fica comigo no vídeo, vou chamar a vinheta, a gente já conversa e mostra tudo pra vocês. É, pessoal, isso aí, já voltamos aqui, ó, então vamos lá, primeiro você vai fazer o download no link que eu vou estar deixando pra vocês, é, você vai ativar o caminhão e vai ativar o reboque, né, vai ativar o caminhão e o reboque, tá, e depois você tem que ter a concessionária da DAF descoberta, não é na, não é no gerente, não é na concessionária de mod, e sim diretamente na concessionária da DAF, primeira coisa. Segundo, testei no mapa original, tá, de boa, tranquilo, testei no Elite da Rodagem, tá, e testei também, né, no RBR, tá, coloquei lá, apareceu as cargas, tranquilo, tá bom, pessoal, fácil. Bom, é, vamos lá, primeiro a gente vai mostrar aqui pra vocês, é, as configurações, como que você configura pro caminhão ficar assim, depois a gente mostra aqui as cargas pra você, tá, eu tô utilizando um pack de som, vou deixar no descritivo também pra vocês, e utilizando o, as rodas do Fernando, tranquilo, né, pessoal, então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, as configurações, fácil, prático e rápido. Vamos lá, primeiro o caminhão, você tem que ter a concessionária da DAF descoberta, como eu falei pra vocês, tá bom, você vem visitar a concessionária, tá, e já vai aparecer os caminhões da DAF. Aí você vai buscar o XF, desculpa, o XD, desculpa, pessoal, o DAF XD, tanto faz esse, quanto esse, porque essa cabine aqui você não vai poder usar, tá, você vai ter que usar a cabine curta, tá, tá vendo, ó, tá vendo, você vai vir aqui, ó, não aparece, tá, você colocar aqui, você vai vir aqui, não aparece, porque é aqui que você coloca a cegonheira, no caminhão, ó, pronto, aqui, aqui já aparece, show, né, as configurações do caminhão é padrão do jogo, tá, retrovisor, câmera interna, espelho interno, isso é tudo configuração normal do jogo, tá, cores, as, a, a, a skin que você quer usar, se você assim desejar usar, é tudo padrão do jogo. A única coisa que é diferente é o, a, essa parte da cegonheira, né, você pode escolher a cor que você quiser, e aqui você tem as opções de colocar aqui os carros, né, são modelos Tesla, aí você pode pôr um de uma cor aqui, outro de outra cor aqui, como eu fiz, né, e outro de outra cor aqui, vendo, você define, o resto, como eu disse, é tudo configuração padrão do caminhão, porém, algumas você não pode usar, que, né, se você for pôr aqui, ó, ele já vai falar que precisa retirar, e você não quer, então tem algumas coisas que você não vai poder usar, tá, o padrão, você vai usar apenas, no caso, trocar retrovisores, como eu disse, cores, skin, pneus, rodas, tá, é, não dá pra mexer em nada sem andar, cabine do caminhão, beleza, então aí você compra o caminhão, configura da forma que você gosta, tá, se quiser usar o pack de rodas, e é só ser feliz. Mas, bom, o caminhão já tá configurado, o caminhão a gente já comprou, e agora tem que comprar o reboque, o reboque, com gerente de reboque não, é, compra de reboque, é esse daqui, ó, tá, olha aqui, não, você não tem opção, mas o máximo que você pode fazer aqui é colocar a cor, né, porque você não mexe em nada, porque você não vai mexer em nada, aqui você vai definir a cor, pra ficar igual, né, ó, olha lá, ele dá o conjunto, e depois vai aparecer as cargas aqui em cima dele, tá, do resto, eu não mexi, não mexe nada, não tem nada pra mexer também, né, se for ver, não tem muito o que mexer, tá, se você quiser, eu pelo menos não me interessei em mexer aqui, mas se vocês aí quiserem trocar alguma coisa, é isso que daria pra trocar, então, é mais a opção da cor, pra fazer o conjunto, se você quiser deixar colorido também, né, bom, feito tudo isso, engatamos o reboque no caminhão, né, e... Vamos ali, mercado de cargas, tá, caso não apareça a carga, que eu acho muito difícil, você dorme uma, duas, três vezes, muda o horário, você define, as cargas estão aqui, só na cidade que eu tô, né, aí você vai marcar, qual, qual é a viagem que você prefere, vamos lá, e é só fazer aquele pretzão maroto, é um reboque diferente, uma cegonha diferente, né, o mais legal é ficar com a carga, né, o carro em cima, né, do caminhão, tanto que nós trouxemos aí o tráfego, tráfego de caminhões, tem, tem no tráfego, tem essa cegonheira, tá, eu vou deixar até o tráfego aí, ó, se vocês utilizam ele, vocês vão, quem utiliza sabe, e tem a cegonheira, não é, não sei se é o DAF, se é o DAF XD que faz o frete, então é isso aí, ó, é só fazer aquele frete maroto, 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 galera, vou deixar o som, tá, que eu tô utilizando, vou deixar o caminhão, vou deixar o reboque, vou deixar esse tráfego que eu falei, que é muito legal, vocês vão ver lá que tem no tráfego um caminhão fazendo esse tipo de frete, é muito bacana, gostou, curtiu, deixa o like, compartilha, chama os amigos, se você não é inscrito, inscreva-se, caiu de paraquedas, o YouTube te recomendou, vem fazer parte da família, ajuda o canal a crescer, porque é importante demais, e não esquece, pessoal, deixa o like, porque nós sempre estamos à procura de mods, de mod, à procura de novidades para vocês, um forte abraço, fique com Deus, eu fui, meus queridos!